Dia de decisão na Arena MRV, hoje sai o semifinalista entre Atlético e Fluminense, Milito fecha o treino e faz mistério quanto à escalação, o presidente esteve no CT para dar apoio aos jogadores, informações do Fluminense com Leinade da Central Fluminense, recado do Hulk, recado do Thiago Scape, o meu campinho com a provável escalação do Galo, todas as informações agora no Café com os Jeves, roda a vinheta e vamos falar de Galo. É isso aí, vamos começar então com a pergunta do Jeves de hoje. Galo vai sair da Arena classificado? Tá confiante? Hoje eu acordei já, meu filho, daquele jeito, tá? Com uma expectativa danada, acredito que o Atlético vai ter uma partida diferente. Ontem, pra quem não viu, a torcida foi apoiar o clube lá na cidade do Galo, a Galocura esteve lá, fez festa com o sinalizador, os jogadores saíram pra fora da cidade do Galo pra presenciar a festa, pra mostrar a presença, pra falar com os torcedores e receber esse apoio da massa atleticana. Tem muito tempo que eu não vejo esse engajamento, sabe? Tem muito tempo que eu não vejo esse clamor da torcida do Atlético, essa união, sabe? Esse grito em busca de um só objetivo, a glória eterna. Do jeito que foi ontem lá na cidade do Galo, eu falo aqui, ó, eu arrepio, cara. Eu arrepio porque foi sensacional. É a verdadeira torcida do Galo e, com certeza, o Galo sai da Arena classificado hoje, pelo menos essa é a minha perspectiva. E agora eu quero pedir pra você chegar deixando aquele like pra dar uma moral aqui no Bica Galo. Se não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho de notificações. Galera que tá chegando aí do Breno Galante, chega deixando suas mensagens também, seus comentários. E, claro, fortalece aí no likezão. E bora falar de Galo e Fluminense. Pessoal, o jogo hoje é um jogo o mais importante do ano. É um jogo decisivo. É um jogo que tem vários contornos. Será um jogo difícil. E a gente vai discutir tática, vai discutir escalação. Mas eu quero falar uma coisa aqui. Não é o principal hoje a questão tática. O principal hoje é o coração na ponta da chuteira. O Sérgio Coelho esteve lá na cidade do Galo acompanhando os treinamentos e falou que é faca nos dentes, que é comer grama mesmo. E é isso que eu faço também as minhas palavras aqui. O Atlético precisa de jogar com raça, com amor à camisa, representando cada um dos torcedores que estarão na Arena MRV, porque a Arena MRV estará abarrotada de apoio, abarrotada de atleticano. Vai ter uma super festa do Thiago Scap. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui o recado dele para quem vai no estádio. Quero contribuir com isso também. Quero mostrar essa visão para o torcedor que vai no estádio. E para quem não vai no estádio, vai acompanhar pela TV. Vai ver como que é organizada essa questão. É um recado curto. É um trechinho de Instagram do Thiago Scap. Tem recado do Hulk também, falando aí, pedindo o apoio da massa e trazendo a visão do elenco também. Então, cara, assim, é uma expectativa muito grande mesmo, tá? Falando de escalação, a gente tem uma expectativa aí por algumas coisas. Muito provavelmente Sarávia não vai a campo, tá? É muito improvável que aconteça. Eduardo Vargas também fica de fora. E o Milito, ele fechou o treino. Está fazendo mistério na escalação. O Atlético solta um boletim diariamente, manda aqui para a gente no grupo da imprensa e publica também no seu site sobre as informações do treino, como que está o DM, quem está voltando, quem está lá ainda, se foi fisioterapia, onde foi o treino, quem que... Enfim, né? As informações ali todas do treino. E dessa vez o Atlético fez mistério, não soltou nada para a imprensa, porque o Milito, com certeza, ele busca surpreender o Mano Menezes. Tomara que não surpreenda demais também, né? E daqui a pouco a gente vai para o campinho, e passar também as informações para você. Lembrando que esse conteúdo é sempre um oferecimento da Invest Proteção Veicular. A Invest é braba, gente. A Invest é a melhor proteção veicular do Brasil. Pode vir com o Jeves aqui, vem com a minha indicação. Ainda ganha 13% de desconto no primeiro boleto. A adesão não paga. Está vindo do canal Bicagalo. Você não paga pela adesão. Chame no WhatsApp 31917210. Proteção não é caro. O caro é o imprevisto. É Invest Proteção Veicular. Olha o link de cotação. Está aqui embaixo, aqui na descrição. E também você pode escanear o QR Code. Vamos de Invest. Abraça essa ideia, meu filho. Ah, tá. Então vamos lá, então, para o campinho, né? Que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Como que eu estou pensando, tá? Esse esquema aí para a Gale Fluminense. Bom, eu imagino... E o que eu estou fazendo? Falando principalmente, de algum... Algum pragmatismo. Certo? Trabalho da campira. Eu trouxe a minha instalação aqui. E não é uma instalação diferente dessa. Mas é que eu realmente acho que pode trazer para amanhã. Mas seria o Everton ou o Sarabia. Não vai ter... Então acho que o jogador que vai ser escolhido vai ser realmente o Liano. Então acho que o Liano vai ser um jogador escolhido pelo lado direito. O Liano faz o que ele está diferente. É um jogador que ele tem... Obviamente que ele está aqui. Mas ele também faz as vezes o lateral direito. Então é um jogador que ele tem muita garra, muita raça. Tem um protagonismo. Tem um homem de lado. É um jogador que ele tem medo de fazer qualquer um. Eu acho que é importante que o Liano vai entrar. Não acredito que ele vai... O Rodrigo Batalha também está aqui. O Liano vai ter um jogador que ele tem um jogador. as vezes que ele tem um jogador, né? Aqui, ó. Aatura também jogando pelo lado aqui. O Rubens. Se associando aqui com o atacante. Também com o outro. O Rubens, eu acho que ele pode ter uma surpresa. Por mais que o Rubens seja um jogador de confiança, eu acho que o Rubens é um jogador que é um foro da marca mexicana. A torcida pede a presença do Rubens. Por que se ser representada por esse jogador? Embora o Rubens tenha revelado lá no microfone do hoje em galo, que ele tenha somente com a lateral esquerda, eu acho que ele pode ter puxado aqui pra esse lado de campo, né? Pra essa parte de campo. Pra se associar com a Arana. Pra fazer tocar. O Rubens, ele tem um jogo. Ele passa meio jogo por dentro. Então, aqui ele pode botar no alto. Ele pode botar no público. Então, aqui ele pode ter uma peça surpresa do Gabriel Benito. E assim como o Dianko, que eu falei anteriormente, é um jogador que representa, além de parte técnica, a raça, a torcedora seriana. Na frente, eu acredito que o Paulinho... O Paulinho está pensando em fazer um jogo ali pra... Sabe? Aquele jogo que já está uma... Uma elevada. É um jogo pra falar assim, olha, o Paulinho está de volta, né? Marcou o gol de Tânio. E o Rubens, como eu falei aí pra vocês, ele briga pra bater um recorde histórico. Um gol de Alcançal de Agostar. 12 gols. O Rubens é um gol, para ele. Ele é o maior artilheiro do século XI. A gente não é pouca coisa. O Rubens é bruto, tá? Não acredito que esse vai ser o campeão de vida. Fernandes, eu acho que o Fernandes, eu acho que ele vai priorizar essa entrada aí do Rubens. É um jogador que vai ser importante na partida. que eu acredito que o Rubens, ele vai ter sentido que o Galo, tá? Acho que o Peter, ele não vai apontar o Rubens dessa vez. Tô sentindo isso, tá? Não é informação, mas é a percepção de Rubens. Ele sabe que é um jogador que apoia tanto na frente quanto também. Defende muito bem, joga bola, desarmando. O Rubens é um jogador aqui, que é o torcedor dentro do campo. Eu acho que é por isso que ele deve ser um jogador, tá? Focando aqui, ó. Agora eu quero passar alguns recados pra vocês. O Fluminense tem algumas informações, tem a volta de um jogador importante que eu vou trazer pra vocês aqui. Meu amigo Leitade, que tá lá da Central Física, falando aqui sobre o Fluminense. Fala aí, Leitade. Fala, galera do Pica Cala! Fala aí, Leitade. Fala aí, Leitade. também deve ter a dupla de carga com ele então a proposta do município é que está com o Carbosa, Bernal, Marquinhos e o Câncio áreas que é a interna e o CAUENTI da alimentadores apesar do CAUENTI foi uma partida competitiva boa no sentido da competição de você encarar de qualquer algo e acabou aquela fatalidade pouco papá pouco potência porém a pergunta está sobre esse momento brasileiro vou palpitar aqui o placar acho que vai ser um a um da Copa Libertadores e essa agradeço vai ser nada de não 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 mas obrigado pelo trabalho tem no YouTube que é para o trazer isso aí o de volta é instalação a pesca instalação da verdade sincero do lado do lado e aqui o de caminhar o caminhar o o caminhar caminhar o muito importante até hoje e eu acho que o Júlio está certinho. Agora eu tenho mais um recado que eu quero mostrar como o Chaves Capes está armando esse Monsai e também o Rúlio, claro, o Rúlio mandou um recado também para o Júlio Santos da sessão que a gente tem que ter aqui, que o nosso super-herói falou aí sobre o nosso galão da Monsai. Fala aí, Rúlio. Fala, Massa! Está chegando um grande jogo, como vocês sabem, contamos muito com o presidente vocês, vamos ter nossa casa, nossa casa lida, como só vocês sabem fazer, vocês sabem da importância de vocês ali da transmissão que vocês jogam para esse campo ali para a gente, é fundamental. Então, chegue cedo, jogar até nove horas, contamos com vocês a partir do aquecimento para quem possa fazer um grande jogo e dar a volta desse resultado. Vamos juntos em busca da classificação para sempre. Estamos juntos, Massa! Bom demais, mas o Rúlio que falou aí, mandou um recado para a massa atleticana, fundamental, inclusive, esse recado do Rúlio. Eu quero mostrar também o que o Thiago Skape, ele fala aqui com a massa atleticana. Antes de eu falar aqui do Thiago Skape, deixa eu dar um recado, deixa eu falar do Tobias Kifuri da Máquina de Soluções Consultoria. Tobias deve estar maluco, porque eu sei que é um cara ansioso com o galo, mas é a nossa referência que a gente tem aqui, falando de consultoria em clínicas, gente. Procure o Tobias Kifuri se você precisa ter lucratividade na sua clínica. Não precisa de ser médica, pode ser de dentista, nutrição, fisioterapia, qualquer uma. O Tobias é o cara desse tipo de negócio, é um consultor especializado, mestre, doutor na área. Então procure o Tobias Kifuri, a Máquina de Soluções. Ainda ganhe 13% de desconto com o canal Bicagalo no código Bicagalo, lá no site dele, tá no QR Code aí pra você e também tá fixado tá aqui na descrição desse vídeo também. O Tobias Kifuri e a Máquina de Soluções. Ah, Tobias, que beleza. Ah, aproveitando aqui pra mandar um abraço aqui pro meu amigo Marco Moura, tá desenvolvendo aí o portal de notícias que vem por aí do canal Bicagalo. Pedir um abraço, tamo junto aí. E um abraço também lá pra o pastor Nilson, tá? Que é padrasto do meu amigo Phil, lá de Ibirité. Fica um abraço aqui do Gevão também pra você. Agora, sem mais delongas, falei, Thiago, escape. Vai ter um papel. É o papel tradicional de Mosaico. Só que dessa vez a gente não vai levantar ele na entrada do time em campo. A gente vai rasgar esse papel quando tiver faltando aí uns 5 minutos pros jogadores entrarem em campo. É isso mesmo, rasgar o papel. A gente rasgar ele o máximo possível, porque na entrada do time em campo, todo mundo do estádio vai jogar o papel pro alto pra fazer uma chuva de papel picado. E nos setores bramas, que são os setores inferiores do estádio, teremos aqui as bandeiras. Então, a partir do momento que a galera lá de cima começar com a chuva de papel picado, a galera aqui de baixo balançando as bandeiras pra fazer uma festa legal. Vamos tentar ficar com as bandeiras o máximo de tempo do primeiro tempo pra cima, pra fazer uma festa doida mesmo. Além disso, a gente vai ter as barras de TNT, que vão estar caindo lá do setor Inter até o setor Brahma, em todo o estádio. Então, ajude a gente a esticar, deixar essas barras abertas, principalmente na entrada do time em campo, pra fazer uma festa legal. Outra coisa, o jogo é tarde, sete horas, então peço a todo mundo que venha ao jogo, tenta chegar cedo, conversa o seu trabalho, conversa a sua escola, tenta sair um pouco antes. O ideal era seis e meio, o estádio tá cheio já pra gente fazer uma festa doida. Amanhã, o Galo vai precisar da gente. Então, bora que bora, conto com todo mundo aí, saudações e aqui é Galo. Valeu, então, o escape deu o recado, o Hulk deu o recado, trouxemos todas as informações, só lembrando que esse jogo é na Paramount, tá? Então, se você tá procurando onde assistir o jogo, Paramount Plus é o canal aí, é o streaming que vai passar esse jogo, a arbitragem do Vilma Rodan, árbitro de jogos grandes e que tem costume de deixar o jogo correr. Essas são as informações de Galo e Fluminense, meu placar de hoje é 2x0 Galo, não seremos vazados e vai conseguir bater o Fluminense. E eu vou apostar lá na Betano o seguinte, é gol dele, tá? Não tem outro. Dois gols do Hulk hoje pra continuar essa marca aí pra cima do Fluminense, né? Já são sete gols marcados, pode chegar a nove, vai bater o recorde e vai se transformar numa noite apoteótica na Arena MRV, no maior artilheiro do Atlético no século XXI. O código é Bicagalo na Betano e você abrindo sua conta hoje a partir de R$50,00 até R$1.000,00, 100% de bônus pra você somente com a Betano, somente com o código Bicagalo. Tá falado? Gente, é isso então, tá? Esse é o nosso cafezinho aí dessa manhã. Bom demais, tá? Não esquece de deixar o like. O like é muito importante aqui pra gente aqui no canal Bicagalo. Vamos com a gente, vamos seguir juntos aqui no canal Bicagalo. Tamo junto. Se inscreve no canal, bora pra cima. hoje. Tenta sair mais cedo. Segue a dica aí do Thiago Scappi. Tenta sair, conversa com o chefe, dá aquele atestado do Galo. Se você for lá na rede social do Galo, você vai ver o atestado do atleticano pra sair mais cedo do chefe hoje, beleza? Abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar o like. Eu sou Marco Jeves e eu fui.